É, eu vi muita gente nos comentários duvidando da minha índole, dizendo que eu sou uma pessoa desonesta, que eu jamais faria isso. E, enfim, gente, antes de tudo eu já queria pedir pra que você deixasse aquele like nesse vídeo pra fortalecer e também, mano, clicar assim no sininho pra não perder nenhum vídeo que sai no canal, beleza? E, bom, gente, hoje eu tô aqui, mais uma vez, com meu amigo Naicolas, Nicolino, Nicocrayson, como você prefere chamar, até Nifrolas, pode chamar. O canal dele tá aí na descrição, tá, galera? Eu sempre falo isso. Bora ajudar o Nicolas a bater 10 mil inscritos. E, Nicolas, o pessoal tava na maldade comigo, hein? Agora você ficou na maldade comigo. Nicocrayson, você me chamou. Nicreyson. E que nome é esse, João? A Nifrolas até vai, Nicroclayson? Não, 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 pode ser Nicreyson, Nicreyson é mais legal. É feio do mesmo jeito. Ah, é uma mistura de Nicolas com Clayson, mano. Mas o que é Clayson? Ah, é um nome da hora, você não acha Clayson da hora? Pô, eu teria um filho chamado Nicreyson. Ah, eu vou cobrar, hein? Teria, mas é que, tipo assim, eu não tenho filho e também, né, depende da mãe colocar o nome, não só de mim. Ah, não se preocupe. O próximo cachorro vai ser Nicreyson. Bom, mas é o seguinte, ô Nicolas. Fala. Quando eu chamei você pra essa série, eu assumi um compromisso, né? Tipo assim, além de ser uma competição, eu assumi o compromisso de ensinar ao Nicolas. De ajudar a ele a fazer isso. Só que tem, às vezes, coisas que eu coloco na minha linha ali de, tipo assim, de raciocínio, de compromisso. E vamos dizer assim, eu esqueço da parte do Nicolas, mas não pela maldade. É que um dia, esse momento, essa ocasião, vai chegar. E, tipo assim, não é que eu não falo isso por, tipo assim, ah, não vou falar porque vai atrapalhar o Nicolas e que não sei o que. Não, mano. Tudo que acontece comigo, eu sempre falo pra ele. Por exemplo, eu falei pra ele pegar a Black Lag. Você pegou a Black Lag? V2? Não. Então, e ele pegou a chave e fez tudo bonitinho. Você pegou o Sharkman Karate, o Kung Fu V2? Não. Então, ele sabe como é que pega e não pegou. Então, tipo assim, né, galera? Tem coisas que eu não posso pegar e fazer pelo Nicolas. Ele tem que simplesmente chegar lá e fazer o rolê. Mas o que é que eu estava falando? Recentemente, o Taos, o Nicolas, eu acho que em algum vídeo ele falou que... Quanto de maestria você tá, Nicolas, no estilo de luta? No meu electric. Isso. É? 446. Exatamente, gente. O Nicolas tá no 446. Isso é muito bom porque o estilo de luta, cara, quando você pega a maestria 400, você consegue colocar ele no V2. Então, o que que acontece? Muita gente falou que, tipo assim, João, o Nicolas pegou não sei o quê. E teve outras pessoas que falaram que eu não iria falar. Que, tipo assim, eu ia manter o segredo do Nicolas e que eu não iria contar pra ele. Gente, tipo assim, tudo eu meio que vou ter que ensinar pra ele. E aproveitando essa bola, né, Nicolas? Eu vou te levar hoje pra você pegar seu estilo de luta elétrico V2. Você tá preparado? Não. Não? Sim. E, tipo assim, você tem alguma Buda guardada? É, tem que dar uma... Nossa, é pior que eu acho que eu tenho, viu? Eu girei uns bônus, eu ganhei a fruta corda. É, acho que a Buda também veio. Ah, mas a sua... Nossa, gente, eu ainda nem vi você pra despertar o... A Light, não. A Light, nossa, a gente tem muita coisa pra fazer antes de terminar aí o rolezinho. Então, ó, Nicolas, o que que eu quero te dizer? É, você vai ter que ser rápido hoje, vai ter que ser um menino veloz. Você ainda tá de Sharkman, né? Tô. Mas, ó, eu vou te falar a verdade. Dá pra fazer o negócio, você tem que ser bem rápido. E eu acredito que você vai conseguir, tá bom? É... Eu não tô entendendo, mas tá bom. É que, tipo assim, diferente da Black Lag V2 e do Sharkman V2, do Sharkman Karatê, a gente não precisa de chave pra conseguir... É, tirando o Dragon Brief, que lembra quando você pegou aquele fogo vermelho que eu falei? Tipo assim, ó, gente, pra vocês verem, o Nicolas, ele pegou o negócio pra desbloquear o Dragon Brief. O que que eu falei pra você, Nicolas? É... Nem disso eu lembro. Eu falei pra você ir na onde? Lá na última ilha? Ah, ir no negócio lá do círculo. E tem um carinha lá e entrega pra ele. Exatamente, foi isso que você fez, né? O negócio sumiu da sua mão, não sumiu? Sumiu. Então, viu, gente? Eu poderia, como vocês dissem que eu tô sendo maldoso, eu poderia ter feito o Nicolas se ferrar, perdido o negócio e tal. Não, mas eu expliquei pra ele. É, o... O Dragon Brief, Nicolas, que é um outro estilo de luta, a gente consegue pegando... É... É... Desse jeito com aquele fogo. Agora, o Electric Claw é outro diferente. Que, tipo assim, esse Electric agora, você vai conseguir... A gente consegue pegar o V2 dele. E é isso que a gente vai tá fazendo agora. Só que eu tô dando uma upadinha aqui, porque eu sou um menino... Porque eu quero pegar logo 1550. Falando em level, que level que você tá? 1532. 1532. Nossa, você não pôu nada. Acontece, acontece. Acontece, né? Nas melhores famílias. É, talvez só tenha sido uma perspectiva diferente pra você. Ah, pra você, você opôs. Só que eu não entendi. É isso que você tá querendo dizer. É tipo isso. É tipo isso. Nossa, pronto. Agora eu tô level 1550. Posso ser um cara mais alegre. Então, se você não era, João... Não, é que, tipo assim, eu queria... A minha missão hoje era conseguir derrotar o Stone pegando a missão. Ah, sim. Compreendi. Antes de te levar lá, tá? Eu vou te levar ainda. Ah, não. Eu vou derrotar o Stone depois que a gente pega o negócio. Vamos lá? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Bom, Nicolas. Primeiramente, pra você pegar o negócio, você precisa, né? Tá com o estilo de luta. Como você já tá e eu não tô, eu vou lá pegar o meu. Então, se você quiser me acompanhar aqui, a gente vai junto lá. Já pega e eu te ensino onde tá os outros estilos de luta, caso você queira pegar aqui. Pra pegar esses estilos de lutas, é muito fácil. Todos eles estão num lugar só, que já ajuda muito. Eles estão ali nesse castelo central. Basicamente, esse castelo, ele não é uma ilha tão importante e é importante ao mesmo tempo. Por que que eu tô te falando isso? Porque esse castelo central, a gente vai fazer algumas coisas não relacionadas ao pá. A gente consegue derrotar o Ripindra, a gente consegue fazer as raids. Mas, tipo assim... Oxe, por que ficou tudo escuro? Não sei. Será que vai aparecer uma Ceabist? Então, não sei. Mas... 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 Referente ao pá, derrotar personagem aqui não tem nada. É... Mas tem a raid, tem as coisas. Sim, é isso que eu tô falando. Referente ao pá, não tem nada. Só a gente só consegue fazer o Ripindra e tal. Zó, vem pra cá. Calma, calma, calma. Cheguei. Segue aqui, segue o bonde. E, ó, é aqui, ó. Aqui, você vai vir aqui nessa salinha aqui, ó. E aqui, tá os estilos de luta, ó. Aqui temos o Black Lag, temos o Black Lag V2. Aqui temos o Electric, temos o Water Kung Fu e o Water Kung Fu V2. Eu só não sei onde pega o do dragão. Mas, ó, peguei o Electric. Se você não sabe, mas tá eu. Hum, o pessoal tinha falado pra mim que eu tava com a maestria do Electric no 361, mas... É, no 400, mas eu não tô, não. Ah, e agora? Não, agora só tu vai pegar o negócio lá. Ai, Joãozinho. Tá vendo aí, tá deixando a desejar, galera. Ai, ai. Ué, você não quer que eu te levo lá pra você conseguir? Eu quero, calma. Eu não falei nada, João. Como você tá belo hoje? Tô aqui embaixo do perano, vamos mudar ali. Pegou o barco do rapaz. Roubei mesmo, dele tem bandeira pirata, o meu não tem. A gente é um pirata da paz. Por isso que só tem a bandeira branca. Não, é que a gente não tá em nenhum clã. Quando a gente entra e cria uma tripulação ali, a gente consegue colocar a bandeirinha. Pensei que a bandeirinha era só pra apagar. Não, não. Bom, 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 bom. Quer gerar uma fruta quando chegar? Dá, dá pra gente ir, dá. Por que que você... Ah, né? Vamos lá, a gente ir. Bom, tamo chegando, tamo chegando. E o negócio vai ser bem simples, Nicolas. Você só vai ter que ser rápido. Ai, eu não tô gostando disso, não. Tem que ser rápido, tem que ser aquilo. Tem que ser muito rápido. É, mas pra ser muito rápido. Não tá me deixando esquisito, viu? Por que eu tô te deixando esquisito? Porque é muito rápido, muito rápido. Não tô entendendo mais nada. Ué, isso só precisa ser rápido. É porque é uma prova de corrida. Ah, então é tipo eu e contra a tartaruga. Não. Nossa, mas não consegui bugar o negócio aqui, velho. Calma aí. Tô no castelo Ratibum aqui. Castelo Ratibum não. Mansão Ratibum. Pera aí. Uai, onde você foi? Não era pra ir pra ir não, ô louco. Aí você quer girar a fruta? Cadê você? Ah não, você quer girar a fruta primeiro? Então gira aí. Vai, pode girar. Boa sorte. Boa sorte, mas boa sorte pra ver uma Buda, uma Avena, uma Dragon, uma Fumaça. Uma Dragon, né? Tem que vir umas frutas decentes. Nossa, uma Bomb. Vamos ver o que vai vir na minha. Uma Bomb não foi a Bomb não. Ó, veio uma Mola, tome. Que nem a nossa, que nem a minha no caso. Ó, chega aqui, chega cá. Vou te ensinar. O negócio é bem simples, Nicolas. Ó, decora bem essa rota aqui, ó. Vem cá, segue-me aqui, ó. Tô. Desde onde é pra eu seguir? Não, desde aqui, ó. Tá me seguindo? Tô. Segue bem essa rota. Eu tenho que fazer essa rota. Você vai ter que... Caraca. Você vai ter que meio que fazer esse caminho. Eu posso usar o teletransporter nele? Pode, pode. Você pode usar o que você quiser. A habilidade, você pode fazer o que você quiser. O que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui. E tu vai falar com esse rapaz aqui. E tu vai ter que sair correndo mais rápido que tu conseguir até chegar na mansão. Se você chegar, acho que, em menos de 15 segundos, você consegue o estilo de luta. Aí, posso falar com ele aqui? Dá ok? Aham, dá ok e sai correndo. Ai, Joãozinho. Vai, Nicolas. Só vir nessa direção. Vambora. Só vir nessa direção. Como se fosse fácil. Vai usando o teleporte. 20 segundos. Aí, aqui você já pode... 10 segundos. 10 segundos. Ai, não conseguiu dar teletransporte. 5 segundos. Vai, entra na noção. 3, 2, 1. Não deu. É, você vai ter que ficar fazendo isso até você conseguir. Ai, mas agora eu já peguei mais o jeito. Não, é. Você pode testar aí mais vezes. É infinito, às vezes? Ué, infinito, às vezes. Ainda bem. Ai, pai amado. Agora eu não entendi porque você falou que ele tinha que ser rápido. Ah, eu tinha te falado. Mas eu não pensei que seria rápido assim. Eu vou usar o meu teletransporte logo de início já. Tenho esquecido dele. Ah, eu queria pegar o meu estilo de luta também. Fiquei triste agora. Por isso que eu falei. Se você tivesse com uma light, tipo assim, com uma light V2 ou com uma mink, você conseguiria. Eu consigo sem isso. Eu consegui sem. Pera. Ah, era bom tu guardar o teleporte aqui, ó. Pra subir no teleporte. Aí, eu acho que vai dar tempo. Usa o teleporte se tu conseguir. Ai, mas não foi. Não era já pra eu ter ele. Eu gastei ele lá justamente pra eu conseguir entrar tranquilo na casa. Ai, Joãozinho. Não, eu acho que antes de tu começar, tu devia usar uma cabeçada. E aí, tu dá dash. Pera que a cabeçada até que vai longe, né? É então. Certo. Ai. Calma, 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 calma. Não, você deve guardar o teleporte. Pra o castelo? É. Mas quando chega ela já tem. Não fica pulando não, só fica dando dash, sem pular. É que tem hora que eu paro de andar. Aí, agora pula e usa o teleporte aqui em cima. Isso, vai, vai, vai. Não dá. Toda vez que chega aqui, ó. 3, 2, 1, acabou. Acaba aqui, ó. Tem um caminho mais fácil, né, pra eu perseguir? Ah, seria se você tivesse, tipo, o... Ó. Acho que não. Ui. Calma. Tirei. Quer ver ela? Ai, é. Ai. Por que eu não faço a mesma ideia do que fazer agora? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Será que se eu for por trás dessa árvore e, tipo, subir lá em cima fica mais fácil? Porque eu já vou voando. Não, tu tem... Ó, quer ver? Eu vou fazer o caminho e tu me segue. Certo, calma aí. Quando for começar a fazer, me avisa aqui, eu... Aí eu... Estarto aqui. Eu falei, me avisa. Não, pera aí. Eu só tô fazendo um cálculo aqui. Ah, então. Vai, começa aí. Pera aí que tá acabando meus segundos aqui. Ó, o que que tu faz? Quando tu começar, tu dá um teleporte nessa pedra. Lá em cima? Pode ser. Certo. Eu vou ficar aqui em cima. Vambora, vem passando por aqui, ó. Pior que foi pior. Vinte segundos, eu já tava na árvore. É que você não pode ficar pulando. Esse teu pulo perde muito tempo. Mas é... Ó, uma hora meu boneco para... Aqui, ó. Vai, me... Vambora, vem. Ó, corre. Não vai dar. 3, 2, 1. Consegui. Ai. Deu? Apareceu ali real... É, como... Antes aparecia vermelho, agora apareceu verde. Resumei a isso. Então tá. Agora a gente tem que voltar lá e falar com o... Com o meninão. Vem cá. Ai. Meu coração, João. Foi mesmo? Foi mesmo. Apareceu verde, né? É pra ter isso. Não tá como antes. Tá, então a gente vai tirar a prova agora. Você tem 5 mil fragmentos? Eu tô com 17. Então tá ótimo. Tá ótimo. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Agora é só felicidade. Não, agora você fez o mais difícil. Tchum, tchurum. Tchum, tchum, tchum. Pior que aí tu ainda termina faltando 5 segundos. Vai lá, fala com ele. Vamos ver se tu vai pegar. Peguei. Esse aí é brabo. Olha tua mãozinha. Caraca, peraí. Não, tira o estilo de luta e coloca de novo. Isso. Ó. Nossa. Mas... Ô maestria, viu? Não. Agora... 110 a primeira. Ah, agora tu vai ter que ocupar tudo de novo. Não, mas esse aí é bala. Esse aí é bom. Esse aí te falo que o negócio é... É espetacular. Bom. Mas é isso, Nicolas. Espero que você curta o novo estilo. Eu, infelizmente... Vê se gastou os 5 mil fragmentos. Gastou. É, eu vou ter que ir atrás de fragmentos. Eu até ia tentar. Ó, quer ver? Vem cá, me segue aqui. Cadê tu? Tô indo. Vamos... Aceita meu aliado aí. E vamos derrotar um boyzinho que tem aqui. Você já pega umas maestrias já pro seu estilo de luta novo? Pior que vai ser bom, viu? É, então. Tem um boss aqui, ó. A gente já derrota ele. Eu mesmo não... Tipo assim, é difícil derrotar ele sozinho. Então, a gente já meio que se ajuda. Calma aí. Ele é o que mais dá XP? Mais maestria, no caso? Ah, não tem um smoke aqui da vida, mas, mano, ele é bem... Bem complicado. Ele dá bastante. Ele é um dos mais fortes. E, cara, olha a velocidade que tu ataca. Mas ele também arranca uma vida, né? Ô, mas eu gostei da velocidade que eu ataco, viu? Não, você ataca muito rápido. Ui. Cara, ele tá me arrancando uma vida. Fiquei com 3 mil de vida. Nossa, você acredita que eu só ganhei 3 de maestria derrotando ele? Eu ganhei... Tô tentando ver aqui quanto é que eu ganho. Tá subindo, subindo, subindo. É, não. Ainda tem... 104. É que tu não usa teu Shark Win. Tu esquece, tu é uma anta. Ah... Vem cá, vem cá. Tem outro, ó. Tem outro. Vem aqui, vem aqui. Aqui tem dois boss. Um do lado do outro. Bem facinho. Bem facinho, bem facinho. Vou liberar minha primeira habilidade já. Vem cá. Agora você encosta na porta. Ih, é verdade. Tem que ter level 1950. Esquece. Bota a missão. Bom, gente. Mas é isso. Ensinei o Nicolas. Fiz o que, né? Eu falei que eu iria fazer. Na verdade, né? Eu fiz o que vocês falaram que eu não iria fazer. Tá bom? Tá bom? É isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.